Justificação pela Fé, Sermão nº 3.392 Sermão pregado na noite do dia do Senhor, 28 de abril de 1867, por Charles Haddell Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano Nevicton Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, Romano 5 Nesta noite, desejamos pregar sobre esse texto não meramente como uma questão doutrinária Todos vocês creem e entendem o evangelho da justificação pela fé, mas queremos pregá-lo como uma questão de experiência Como algo percebido, sentido, apreciado e compreendido na alma Creio que existem muitos aqui que não apenas sabem que homens podem ser salvos e justificados pela fé Mas que também podem dizer através de suas próprias experiências Justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo E que estão, neste exato momento, andando e vivendo no verdadeiro desfrute dessa paz Visto que desejo falar do texto nesse sentido, peço que vocês me acompanhem Não somente com os ouvidos e com a atenção que tão generosamente costumam dedicar Mas também com os olhos de seu autoexame, perguntando a si mesmo a cada instante Eu conheço isso, eu recebi isso, fui ensinado por Deus nesta questão, fui levado a entender essa verdade A nossa esperança é que alguma pessoa para quem essas coisas até agora tenham sido meramente coisas indiferentes E, portanto, sem valor Seja guiada por Deus para se apossar delas Para que elas sejam valorizadas pela alma, pelo coração e pela consciência E, assim, possam desfrutá-las e encontrar-se naquele estado que temiam nunca alcançar A saber, um estado de reconciliação com Deus Na qual alegremente passam a desfrutar de paz com o Altíssimo Nosso primeiro pensamento será algo simples Uma conversa séria a respeito de, primeiro, algumas descobertas que o homem faz antes de obter paz com Deus Penso que essas descobertas, de forma alguma, são estranhas ao texto Ou meramente impostas a ele Mas que lhe pertencem apropriadamente Veja que Paulo, antes de falar sobre justificação pela fé Estava falando sobre pecado Não seria possível dar uma definição compreensível sobre a justificação Sem mencionar que os homens são pecadores Sem informá-los que eles quebraram a santa lei de Deus E que a lei, por e de si mesma, nunca poderia restaurá-los ao favor divino Algumas coisas que irei falar agora são absolutamente necessárias Se não para o meu sermão ou serão certamente para o entendimento espiritual Mesmo que seja apenas um jota ou um tio acerca do que é ser justificado pela fé Então, quais são essas coisas? A primeira descoberta que, pelo Espírito de Deus, o homem é levado a fazer antes de ser justificado É que é importante ser justificado aos olhos de Deus Muitas pessoas não sabem disso Você pode entrar em uma loja nesta noite Encontrar um homem no balcão e perguntar a ele Você nunca vai a um lugar de culto? Não, eu diria Mas eu sou tão bom quanto aqueles que fazem isso Como assim? Bem, eu sou muito melhor do que alguns deles Como é isso? Eu nunca fracassei nos negócios Nunca enganei as pessoas com quem entrei em sociedade Nunca contei mentiras Não sou ladrão Não sou um bêbado Sou tão honesto quanto outros poderiam ser E isso é bem mais do que você pode dizer sobre algumas pessoas religiosas Ora, em parte, tal homem possui um bom caráter Contudo, existem duas partes Ele só consegue enxergar uma Que ele deve ser justo para com seu próximo Ele vê isso Mas não consegue ver que o homem também deve ser justo para com Deus E se esse homem realmente pensasse um pouco Veria que as maiores obrigações de uma criatura devem ser Não para com seus semelhantes Mas para com seu criador E mesmo que um homem seja justo para com outro homem Ainda assim Ele pode ser completamente injusto para com Deus E, por isso, ele não pode escapar da mais severa penalidade Mas a maioria dos homens pensa que, desde que cumpram leis da terra Desde que dê a seus semelhantes o que lhe é devido Não importa se o dia do Senhor é objeto de desprezo Se a vontade de Deus torna-se apenas pretexto para a realização da vontade dos homens E se a lei de Deus é lançada ao chão e pisoteada Penso que todos aqui irão colocar a mão na testa por um momento e pensar Que, embora um homem possa ir diante do tribunal de seu país Perante qualquer juiz ou júri e dizer Em nada tenho prejudicado o meu próximo Sou justo diante dos homens Ainda assim Isso não torna o seu caráter perfeito A menos que ele também seja capaz de dizer Também sou justo diante do Deus que me criou E de quem sou servo Ele terá cumprido apenas uma parte A parte menos importante da lei de Deus para ele Nada pode ser mais importante para nós Do que estarmos bem diante do grande Deus Em cuja presença logo estaremos no grande dia Quando ele disser Voltem, filhos dos homens Devemos então dedicar nossas almas àquele que nos criou Bem, você certamente pode ir comigo até aqui O que é necessário Você sente ou não em seu coração Um desejo de ser justo diante de seu Criador? Fico feliz se você tiver respondido afirmativamente A próxima coisa é esta Quando o Espírito de Deus leva um homem a Cristo Ele descobre que sua vida passada Foi seriamente arruinada pelas graves ofensas À lei de Deus que cometeu Antes de o Espírito de Deus entrar em nossa alma Nós estamos como o quê? Em um quarto escuro Não podemos ver nada Não podemos ver as teias de aranha Ou as próprias aranhas As coisas sujas e repugnantes Que podem estar escondidas ali Mas quando o Espírito de Deus penetra na alma O homem fica surpreso ao descobrir Quem realmente ele é Especialmente se ele abrir o livro da lei E for iluminado pela luz do Espírito Divino À medida que lê que a lei é perfeita E então compará-la com seu próprio coração E vida em perfeitos Ele se sentirá mal quanto a si mesmo Sentirá repugnância E às vezes desespero Consideremos apenas um mandamento Talvez haja alguns aqui que dirão Eu sei que fui muito casto durante toda a vida Pois o mandamento diz Não cometerás adultério E nunca o quebrei Sou puro nisso Sim Mas agora ouça Cristo explicar esse mandamento Eu porém vos digo Que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar Já em seu coração cometeu adultério com ela Mateus 5, 28 Agora Então quem dentre nós pode dizer que nunca fez isso? Se esse é o significado do mandamento Quem na terra pode dizer Eu sou inocente Se a lei de Deus Como nos diz a escritura Não lida apenas com as nossas ações externas Mas também com nossas palavras Nossos pensamentos E nossa imaginação E se ela possui um alcance tão amplo A ponto de chegar até a parte mais secreta de um homem Quem de nós pode se declarar inocente Diante do trono de Deus? Não, queridos irmãos Você e eu devemos entender isso Antes de podermos ser justificados Pois a verdade é que estamos cheios de pecados E se eu disser que estamos tão cheios de pecados Quanto um ovo está cheio com sua clara e sua gema Somos totalmente pecador A imaginação e o pensamento do nosso coração são maus Apenas maus e continuamente maus Se alguns de vocês entretêm a ideia de que são justos Oro a Deus que os livre dessa ideia enganosa E os faça enxergar quem realmente são Pois se vocês nunca enxergarem sua própria insignificância Jamais entenderão a total suficiência de Cristo A menos que você seja derrubado Cristo nunca o levantará A menos que você se veja como perdido Nunca se importará com o Salvador Que veio buscar e salvar os que haviam se perdido Lucas 19, 10 Essa é a segunda descoberta Que embora seja importante ser justo diante de Deus Contudo, devido a espiritualidade da lei moral de Deus E a nossa consequência em capacidade de guardá-la perfeitamente Estamos muito longe de alcançar essa posição Agora, temos outra descoberta a fazer A qual é uma consequência das duas descobertas anteriores A saber, é totalmente impossível para nós termos esperança De algum dia sermos justos diante de Deus Confiando em nossas próprias obras Devemos desistir disso agora E o considerarmos como um caso totalmente perdido O passado é passado E nunca poderá ser apagado por nós E o presente, enquanto permanecemos na fraqueza de nossa carne Não é muito melhor que o passado e o futuro Apesar de todas as nossas boas esperanças De aperfeiçoamento pessoal Provavelmente não será melhor E assim, a salvação pelas obras da lei Se torna uma triste impossibilidade para nós A lei diz Maldito todo aquele que não permanecer Em todas as coisas que estão escritas no livro da lei Para fazê-las Galatas 3.10 Em certa ocasião Eu estava conversando com um judeu muito ilustre e nobre E quando eu citei esse versículo para ele Pois ele acreditava ser perfeitamente justo E acredito que Se alguém pudesse fazê-lo baseado em sua própria conduta moral Ele honestamente alegaria isso Então lhe perguntei Você tem guardado todos os mandamentos de sua própria lei? Não tenho Ele disse Então Eu continuei A maldição está sobre você E como espera escapar dela? E essa foi uma pergunta para a qual ele não teve qualquer resposta Pois é uma pergunta que Quando bem entendida Nenhum homem pode responder Exceto apontando para a cruz de Cristo e dizendo Ele se fez maldição por nós Para que pudéssemos ser abençoados A menos que você e eu Compramos perfeitamente a lei de Deus Pouco importa o quão perto Possamos chegar da perfeição É como se Deus tivesse confiado A nossa responsabilidade Em um vaso de cristal perfeito E tivesse dito Se você conseguir mantê-lo inteiro E assim o apresentar a mim Então você será recompensado Mas nós o trincamos O quebramos Ah, meus irmãos Muitos de nós o quebramos E o fizemos em pedacinhos Mas vamos supor Que apenas tenhamos De lhe provocar uma rachadura Então mesmo nesse caso Perderíamos a recompensa Pois a condição era Que ele deveria estar Perfeitamente inteiro E a mais leve rachadura É uma violação da condição Para que a recompensa fosse dada Mesmo que você diga Que nunca mais O danificará novamente Você já o quebrou Você riscou o seu nome Da lista de recompensas Por vezes Parece difícil explicar As pessoas que Se elas violaram a lei Em um ponto Então elas a violaram Em sua totalidade Mas não é tão difícil De entender Quanto parece Ninguém achará difícil De entender Se eu disser Para um homem Que está descendo Uma mina de carvão Em um elevador Sustentado por uma longa corrente Que se ele quebrar Apenas um elo Dessa corrente Não importará Que todos os outros Milhares de elos Continuem inteiros Se apenas um elo For quebrado Então ele causará A queda do elevador E o pobre mineiro Morrerá Todo mundo reconhece Que isso é uma lei Da mecânica A força de uma corrente Deve ser medida Por sua parte mais fraca E do mesmo modo A força de nossa Obediência a Deus Deve ser medida Exatamente no ponto Em que ela falha Infelizmente A nossa obediência Falhou E através dela Jamais Qualquer um de nós Pode ser justo Diante de Deus Agora Quero parar um minuto E refletir um pouco Mais demoradamente Todos vocês Compreendem isso? Que é importante Ser justo Diante de Deus Que podemos ver Que não somos justos E que não conseguimos Ser assim? Estamos absolutamente Convencidos De que por nossa Própria obediência A lei de Deus É impossível Sequer pensarmos Em ser aceitos Diante do Altíssimo? Eu oro Ao Espírito Eterno Que o convença De todas essas coisas Ou você continuará Batendo a porta Até ter Certeza De que Deus A fechou Para sempre E continuará Subindo a montanha Até cair dela Até estar Convencido De que é impossível Escalá-la E então Desistirá De seus esforços Desesperado E virá a Deus Da maneira aceitável A ele Que é bem diferente De sua própria maneira Confio que Estamos todos Convencidos disso Observemos Mais uma descoberta Preliminar Um homem Depois de Descobrir tudo isso Descobre Subitamente Que na medida Em que não é justo Diante de Deus E não pode ser Está No momento Presente Debaixo Da condenação Deus nunca É indiferente Ao pecado Portanto Se o homem Não está Em um estado Em que Deus Possa justificá-lo Ele está Em um estado Em que Deus Deve condená-lo Se você Não está Justificado Diante de Deus Então está Condenado Nesse exato Momento É verdade Que você Não é executado Imediatamente Mas a condenação Pesa sobre você E o sinal De que isso É assim É a sua Incredulidade Pois Quem não crê Já está Condenado Porquanto Não crê No nome Do unigênito Filho de Deus João 3 18 Como alguns De vocês Se levantariam De seus assentos Hoje à noite E se de repente Tivessem sido Informados Que haviam sido Condenados Pelos tribunais De seus próprios Países Mas quando eu digo Que foram Condenados Pelo tribunal Do céu Isso desliza Por sobre a Consciência De vocês Como gotas De água Ou óleo Sobre uma Placa de mármore E contudo Meus ouvintes Se vocês Soubessem O significado Daquilo que estou Dizendo E eu oro A Deus O Espírito Santo Para que vocês Saibam Isso faria Seus ossos Tremerem Deus Condenou Vocês Vocês Estão Fora De Cristo Vocês Quebraram A lei Dele Deus Levantou A sua Mão Para puni-los E embora Sua misericórdia Dure Por algum Tempo Ainda Assim Os dias E as Horas Passarão E em breve A condenação Tomará Forma De execução E então O que será Das suas Almas Vocês Devem Ter a Certeza De Condenação Escrita Em suas Próprias Almas Ou Então Nunca Serão Justificados Pois Até Que sejamos Condenados Por nós Mesmos Não Podemos Ser Absolvidos Por Deus Mais Uma Vez Paro E Digo Você Sente Isso Meu Querido Ouvinte Se Sim Em vez De Se Desesperar Tenha Esperança Se Você Percebe A Sentença De Morte Dentro De Você Seja Grato Por Isso Pois Agora A vida Lhe será Dada Pela Graciosa Mão De Deus Tendo Ocupado Talvez Muito Tempo Com Isso Agora Entramos Imediatamente Imediatamente No Texto 2 Mostrarei O Conhecimento Do Evangelho Que Nos Foi Ensinado Pelo Espírito De Deus Posso Lhe Oferecer O Ensino Do Evangelho Através De Algumas Frases A Saber Que Devido Ao Pecado O Caminho Da Obediência Está Para Sempre Fechado Para O Homem E Assim Nenhum De Nós Pode Caminhar Por Ele Até Alcançar A Verdadeira Retidão Deus Agora Decidiu Lidar Com Os Homens De Uma Forma Misericordiosa Perdoando Os Por Todas As Suas Ofensas Concedendo Lhes Seu Amor Recebendo Os Graciosamente E Amando Os Livremente Aprove A Ele Em Sua Infinita Sabedoria Conceber Uma Maneira Pela Qual Sem Prejudicar A Sua Justiça Ele Poderia Receber Os Homens Mais Indignos Em Seu Coração Torná-los Seus Filhos E Os Abençoar Com Todas As Bênçãos Que Teriam Sido Deles Se Tivessem Guardado Perfeitamente A Lei De Deus Mas Que Agora Chegarão A Eles Como Um Dom E Uma Graça Imerecida Da Parte De Deus Confio Que Aprendemos Que Existe Um Plano De Salvação Pela Graça E Somente Pela Graça E É Uma Grande Coisa Saber Que Se É Pela Graça Não É Pelas Obras É Uma Benção Nunca Confundir Em Sua Mente A Doutrina Das Obras E A Doutrina Da Graça Pois Existem Uma Diferença Essencial E Externa Entre As Duas Espero Que Todos Saibam Que Os Dois Não Podem Ser Misturados Se Somos Salvos Pela Graça Então Não Podemos Ser Salvos Pelos Nossos Próprios Méritos Mas Se Dependermos De Nossos Próprios Méritos Não Podemos Apelar Para A Graça De Deus Já Que As Duas Coisas Nunca Podem Se Misturar Deve Ser Somente Pelas Obras Ou Então Somente Pela Graça O Plano De Salvação De Deus Exclui Todas As Nossas Obras Não Vem Das Obras Para Que Ninguém Se Glorie Efésios 2.9 A Salvação De Deus Chega Até Nós Com Base Em Pura Graça Somente E Esse É O Plano De Deus A Saber Que Como Não Podemos Ser Salvos Por Nossa Própria Obediência Então Devemos Ser Salvos Pela Obediência De Cristo Jesus O Filho De Deus Veio Em Carne Viveu Uma Vida De Obediência A Lei De Deus E Sendo Achado Na Forma De Homem Humilhou Se A Si Mesmo Tornando Se Obediência Até A Morte Morte De Cruz Em Sua Vida E Em Sua Morte O Salvador Guardou E Honrou Completamente A Lei Que Quebramos E Desonramos E O Plano De Deus É Este Não Posso Abençoá-lo Por Você Mesmo Mas Vou Abençoá-lo Por Causa De Meu Filho Olhando Apenas Para Você Devo Amaldiçoá-lo Mas Lancei A Maldição Sobre Ele E Agora Quando Olho Para Você Através Dele Posso Abençoá-lo Embora Não O Mereça Posso Passar Por Cima Do Seu Demérito Posso Apagar Os Seus Pecados E Lançar As Suas Iniquidades Nas Profundezas Do Mar Através Do Que Ele Fez Você Não Tem Méritos Mas Ele Tem Méritos Ilimitados Você É Cheio De Pecados E Deve Ser Punido Mas Ele Foi Punido Em Seu Lugar E Agora Eu Posso Me Reconciliar Com Você Essa É A Linguagem De Deus Colocada Em Palavras Humanas Eu Posso Lidar Com Você Em Misericórdia Através Dos Méritos De Meu Querido Filho É Assim Que O Evangelho Chega Até Você Se Você Crê Em Jesus Se Confia Nele Todos Os Méritos De Jesus São Seus E São Imputados A Você Todos Todos Os Sofrimentos De Todos Os Méritos Dele São Imputados A Você Você Está Diante De Deus Como Se Fosse Cristo Porque Cristo Estava Diante De Deus Como Se Ele Fosse Você Ele Em Seu Lugar Você No Lugar Dele Substituição Essa É A Palavra Cristo O Substituto Dos Pecadores Cristo Ficou Em Nosso Lugar E Suportou Os Raios Da Oposição Divina Contra O Pecado Aquele Que Não Conheceu Pecado Deus O Fez Pecado Por Nós Segundo Coríntios 5 21 O Homem Agora Fica No Lugar De Cristo E Recebe Os Raios Da Luz Do Sol Do Favor Divino E Isso Acontece Confiança Ou Fé O Meio De Deus Para Unir Você A Cristo É Através Da Sua Confiança Nele Tendo Sidos Pois Justificados Como? Não Pelas Obras Esse Não É O Elo Que Nos Une A Cristo Mas Justificados Pela Fé Temos Paz Com Deus Por Nosso Senhor Jesus Cristo Oferece A Deus A Substituição Pela Fé Nós Aceitamos E A Partir Desse Momento Deus Nos Aceita Queridos Amigos Vocês Sabem Disso Vocês Foram Ensinados Sobre Isso Pelo Espírito De Deus Talvez Você Tenha Aprendido Isso No Catecismo Da Assembleia Quando Ainda Era Criança E Esse Ensino Tenha Sido Reforçado Em Todas As Prigações Que Assistiu Desde Então Mas Você Conhece Isso Em Sua Própria Alma E Sabe Que O Caminho Da Salvação De Deus É Através De Uma Simples Dependência De Seu Querido Filho Você Sabe Que Aceitou Isso E Que Agora Está Descansando Em Jesus Se Sim Então Você É Três Vezes Feliz Três O Glorioso Privilégio Desse Assunto Nós O Guiamos E Espero Que O Espírito De Deus Também O Tenha Guiado Através Das Descobertas Preliminares E Da Grande Descoberta De Que Deus Pode Nos Salvar Pelos Méritos De Outro E E E Agora Vamos Observar Esse Glorioso Privilégio Palavra Por Palavra Tendo Sido Pois Justificados O texto Nos Diz que Todo Homem Crente Está 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 Presente Momento Perfeitamente Justificado Diante De Deus Você Sabe Que Adão Estava Em Um Estado De Pura Inocência No Paraíso O Mesmo Acontece Com Todo Crente Ah E Mais Do Que Isso Adão Podia Conversar Com Deus Porque Ele Era Purificado De Pecado Também Temos Acesso Com Ousadia A Deus Nosso Pai Porque Pelo Sangue De Jesus Somos Purificados Ora Não Digo Que Esse Seja O Privilégio De Apenas Alguns Santos Eminentes Mas Olho Em Volta Para Esses Bancos E Vejo Meus Irmãos Irmãs Dezenas E Centenas Deles Todos Os Quais Hoje A Noite São Justos Diante De Deus Perfeitamente Completamente Tão Justos Que Nunca Poderão Ser De Outro Modo Se Não Justos Tão Justos Que Até Mesmo No Céu Não Serão Mais Aceitáveis A Deus Do Que São Aqui Nesta Noite Esse É O Estado Para O Qual A Fé Traz Um Pecador Pobre Perdido Culpado Desamparado E Inútil O Homem Pode Ter Feito Tudo Que Era Ruim Antes De Crer Em Jesus Mas Assim Que Ele Confia Nele Os Méritos De Cristo Se Tornam Seus Méritos E Ele Permanece Diante De Deus Como Se Fosse Perfeito Sem Imácula Nem Ruga Nem Coisa Semelhante Efésios 5 27 Através Da Justiça De Cristo Entretanto Observe O Estado De Justificação Os Meios Pelos Quais O Alcançamos Somos Justificados Pela Fé O Caminho Para Alcançar Esse Estado De Justificação Não É Através De Lágrimas De Orações De Humildade De Obras De Leitura Da Bíblia De Frequentar A Igreja Ou A Capela De Receber Os Sacramentos Ou Da Absolvição Sacerdotal Mas Pela Fé A Fé Que é Uma Simples E Total Dependência E Crença Na Fidelidade De Deus Uma Dependência Da Promessa De Deus Pelo Fato De Que A Promessa Dele É Digna De Dependência Fé É Confiar No Que Deus Disse Fé E Todo Homem Que Possui Essa Fé Perfeitamente Justificado Nesta Noite Eu Sei Que O Que O Diabo Lhe Dirá Ele Lhe Dirá Você É Um Pecador Diga A Ele Que Você Sabe Que É Mas É Justamente Por Isso Que Você É Justificado Ele Falará A Você Sobre A Grandeza Do Seu Pecado Conte A Ele Sobre A Grandeza Da Justiça De Cristo Ele Mencionará Todos Os Seus Tropeços E Quedas Suas Ofensas E Seus Desvios Diga A Ele E Diga Também A Sua Própria Consciência Que Você Sabe De Tudo Isso Mas Que Jesus Cristo Veio Para Salvar Pecadores E Que Embora Seus Pecados Sejam Grandes Cristo É Absolutamente Capaz De Remover Todos Eles Pecadores Que Alguns De Vocês Não querem Confiar Em Cristo Enquanto Ainda São Pecadores Vocês Têm Um Tipo De Fé Confusa Vocês Confiam Em Cristo Como se Pensassem Que Ele Poderia Fazer Algo Por Vocês Então Vocês Poderiam Fazer O Resto Eu Lhe Digo Que Enquanto Vocês Olharem Para Si Mesmos Vocês Não Saberão O Que Significa Fé Vocês Devem Estar Convencidos De Que Não Há Nada De Bom Em Si Mesmos Devem Saber Que São Pecadores E Que Em Seus Corações São Tão Grandes E Terríveis Pecadores Quanto O Pior E Mais Vio Dos Ímpios Vocês Devem Vir A Jesus E Renunciar As Suas Justiças Fictícias E As Suas Pretensas Bondades E Devem Tomá-lo Como Seu Tudo E Confiar Nele Quão Maravilhoso É Sentir-se Pecador E Ainda Conhecer Sua Justiça Os Dois Juntos Sentir O Arrependimento Por Causa Do Pecado E Ainda Ter Uma Confiança Gloriosa No Sacrifício Daquele Que Tudo Espia Ah Se Você Pudesse Entender A Fala Da Noiva Eu Sou Morena Porém Formosa Cânticos 1 5 Nós Éramos Sujos E Sombrios Como O Inferno E No Entanto Nos Tornamos Formosos Graciosos Justos Amáveis Inesprevivelmente Glorioso Pela Justiça De Jesus Meus Queridos Irmãos Irmãs Vocês Podem Sentir Isso Caso Não Possam Sentí-los Vocês Podem Crer Nisso Então Vocês Podem Cantar Nas Palavras De Jóf Lef Hart Você Tão 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 Aceito Na Justiça De Cristo Quanto Cristo É Aceito Em Sua Própria Obediência Já Chegamos Até Aqui Esse É o Ponto Sobre o Qual Quero Inquirir Esta Noite Vocês Chegaram Tão Longe A Ponto De Saber Que É Através Da Fé Que Somos Justificados Se Sim Conduzirei Vocês A Um Passo Adiante Para Observar E Nisso Estou Voltando Enquanto Avanço Que Justificados Pela Fé Através De Nosso Senhor Jesus Cristo Aí Está O Fundamento A Mola Mestra Aí Está A Árvore Que Contém O Fruto Somos Justificados Pela Fé Mas Não Pela Fé Em Si Mesma A Fé Em Si Mesma É Uma Graça Preciosa Mas Não Pode Justificar A Justificação Acontece Através De Nosso Senhor Jesus Cristo Por Mais Simple Que Seja Essa Observação Devo Arriscar Repeti-la Hoje A Noite Porque É Difícil Manter Isso Em Mente Mas Lembre-se De Que A Fé Não É Uma Obra Que O Espírito Realiza Em Nosso Interior Mas Uma Obra De Cristo Na Cruz Aquilo Sobre O Qual Devo Descansar Como Abençoado De Que Agora Sou Um Herdeiro Do Céu Mas O Fato Ainda Mais Abençoado De Que O Filho De Deus Me Amou E Se Entregou Por Mim Meus Queridos Irmãos Quando Tudo Está Bem Há Uma Tentação De Dizer Bem Agora Está Tudo Bem Comigo Pois Sinto Isso E Sinto Aquilo Muito Bem Essas Evidências Têm Seus Lugares Mas Quando Tudo Você Obtém Evidências Igualmente Claras De Que Não É Perfeito Então Precisa Clamar Miserável Homem Que Sou Quem Me Livrará Do Corpo Dessa Morte Romano 7 24 Você Descobrirá Que Em vez De Suas Belas Evidências Terá Que Correr Para A Cruz Houve Um Tempo Em Que Eu Também Pude Sentir Um Grande Consolo No Que Acredito Ser A Obra Do Espírito De Deus Em Minha Alma Agradeço A Deus Por Isso E O Bendigo Por Isso Agora Mas Acredito Que Aprendi Era Andar Por Onde Andava O Pobre Jack O Vendedor Ambulante Nada Mais Sou Que Um Pobre Pecador Mas O Meu Tudo Em Todos É Jesus O Salvador Irmãos Esse É O Fundamento No Qual Devemos Viver Devemos Edificar Sobre Esta Rocha Por Vezes No Topo De Alguma Das Montanhas Os Homens Constroem Plataformas De Madeira Para Poderem Subir Um Pouco Mais Alto Bem Algumas Dessas Plataformas Frágeis Começam A Tremer Mas Quando Você Desce Diretamente Para O Chão Da Montanha Ele Nunca Treme E Você Estará Perfeitamente Seguro Ali As Vezes Construímos Plataformas Frágeis Sobre Nossas Experiências E Boas Obras Tudo Muito Bem Feito Da Nossa Maneira Mas Elas Começam A Tremer Quando Vem A Tempestade Que A Sua Alma Se Apegue A Rocha Por Tudo Que O Espírito Santo Fez Por Ela E Não Dependa De Nada Além Do Que Dependeu O Pobre Ladrão Que Estava Morrendo Na Cruz Pois Visto Que Não Possuía Uma Única Acredite Em Mim Essa Alma Está No Lugar Mais Seguro Para Se Viver E No Lugar Mais Abençoado Para Se Morrer Ninguém Além De Jesus Ninguém Além De Jesus É Necessário Para Um Pobre Precador Ser Salvo De Seus Pecados E Ninguém Além De Jesus É Necessário Para Um Santo Idoso Deitado Em Sua Cama Prece A Dar Seu Último Testemunho Nada Em Minhas Mãos Eu Trago Simplesmente A Tua Cruz Me Agarro Tendo Sido Pois Justificados Pela Fé Temos Paz Com Deus Por Nosso Senhor Jesus Cristo Por fim Para Coroar Tudo Isso Existe Um Privilégio Preciosíssimo Que Esses Homens Desfrutam Temos Paz Com Deus Eu Sei Que Isso Pode Parecer Uma Frivolidade Para Pessoas Insensíveis Mas Não Para Aquelas Que Pensam Não Posso Dizer Que Simpatizo Com Aquelas Pessoas Que Fecham Os Olhos Para As Belezas Da Natureza Ouvi Falar De Bons Homens Viajados Pelas Belas Paisagens E Fechando Os Olhos Por Medo De Vê-las Eu Sempre Mantenho Meus Olhos O Mais Aberto Possíveis Porque Acho Que Posso Ver Deus Em Todas As Obras De Suas Mãos E O Que Deus Se Deu Ao Trabalho De Fazer Acho Que Devemos Nos Dar Ao Trabalho De Olhar Certamente Deve Haver Algo A Ser Visto Nas Obras De Um Homem Se Ele For Sábio E Deve Haver Algo Mais Ainda Mais Valioso Para Ser Visto Nas Obras De Um Deus Que Onisciente É Agradável Dizer Quando Você Olha Para Uma Paisagem Iluminada Pela Luz Do Sol E Sobreada Por Nuvens Bem Meu Pai Fez Tudo Isso E Embora Eu Nunca O Tenha Visto Eu Me Deleito No Trabalho De Suas Mãos Ele Fez Tudo Isso E Estou Perfeitamente Em Paz Com Ele Então Enquanto Você Está Lá Uma Tempestade Se Aproxima Grandes Gotas Começam A Cair Há Trovões Ao Longe Mas Eles Começam A Ressoar Cada Vez Mais Alto E Então Surge Um Relâmpago Agora Aqueles Que Estão Aqueles Que Não Estão Em Paz Com Deus Podem Correr E Fugir Mas Aqueles Que Estão Perfeitamente Em Paz Com Ele Podem Ficar E Dizer Bem É Meu Pai Que Está Fazendo Tudo Isso É A Sua Voz A Voz Do Senhor Que É Cheia De Majestade Salmo 29 4 Amo Ouvir A Voz De Meu Pai Eu Nunca Fico Tão Feliz Como Quando Estou Em Uma Grande Tempestade Então Vem Os Relâmpagos Eu Penso Isso É Apenas O Brilho Dos Olhos De Meu Pai Agora Deus Está Perto Anteriormente Parecia Que Ele Havia Se Ausentado Do Mundo Mas Agora Ele Vem Cavalgando Sobre As 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 Do Vento Deixe Me Ir Encontrá-lo Eu Não Estou Com Medo Suponha Que Você Esteja No Mar Durante Uma Tempestade Você É Justificado Pela Fé E Diz Bem Que As Ondas Rujam Que Batam Palmas Meu Pai Segura As Águas Na Concha De Sua Mão Porque Eu Deveria Ter Medo Deixe Me Dizer Que Vale A Pena Acreditar Que Deus Pode Nos Colocar Em Um Calmo Estado De Espírito Ainda Que Um Exército Se Acampe Contra Nós Salmo 27 3 É Assim Com Crente Quando Dificuldades Passageiras Surgem Ocorre Uma Crise Após Outra Ao Ponto De Parecer Que Até Mesmo Todas As Instituições Financeiras Quebrarão Tudo É Incerto O Homem Perdeu A Crença E A Confiança No Próximo Tudo Está Indo Mal Mas O Cristão Diz Deus Está No Comando Toda A Economia Mundial É Administrada Pelo Grande Rei Que Os Homens Façam O Que Quiserem Mas Em Todos Os Lugares Sua Autoridade Se Faz Obedecer E Todas As Coisas Servem Ao Seu Poder Eu Sinto Que Meu Pai Não Pode Me Deixar Seguir Por Um Caminho Errado Mesmo Que Ele Use Sua Vara Sobre Mim Isso Me Fará Bem E Eu Lhe Agradecerei Pois Estou Em Perfeita Paz Com Ele E Então Quando A Morte Chegar Poderei Dizer Vou Para Deus E Fico Feliz Em Ir Pois Não Vou Como Um Prisioneiro Para Um Juiz Mas Como Uma Noiva Vai Para O Seu Marido Como Uma Criança Retorna Da Escola Para Os Braços Dos Pais Ah É Reconfortante Ter Esse Sentimento De Paz Com Deus No Momento Da Morte Certamente Todo Homem Sensato Sentirá Isso Se Agora Você Confiar Em Cristo Será Justificado Pela Fé E Ao Ser Justificado Seu Coração Sentirá A Paz Perfeita De Modo Que Você Se Submeterá A Vontade De Seu Pai Com Perfeita Tranquilidade Seja Ela Qual For Quer Seja Vida Quer Seja Morte Isso Não Importa Para Você Pois Tudo Está Bem Entre Deus E A Sua Alma Ah Eu Gostaria Que Fosse Assim Com Todos Vocês Pode Ser Assim Se O Espírito De Deus O Levar A Descansar Em Jesus Assim Será Com Você Esta Noite Meu Querido Amigo Mesmo Que Você Nunca Tenha Pensado Que Seria Assim Quando Chegou Aqui Mas Agora Você Vê Tudo É Simplesmente Crer Simplesmente Confiar Creia Nele Confie Nele E A Paz Com Deus Dará Uma Alegria A Sua Alma Que O Mundo Nunca Foi Capaz De Lhe Dar E Tampouco Será Capaz De Tirar Antes Ela Lhe Pertencerá Para Sempre E Sempre Que Deus Conceda Essa Paz A Cada Um De Nós Amém